O cara vai comer, o bicho vai pegar, vai começar a festa, gaviões Sou mais um desse bando de loucos, guerreiro Sou gaviões, eterno orgulho do povo, nos braços de 30 milhões Sou mais um desse bando de loucos, guerreiro Sou gaviões, eterno orgulho do povo, nos braços de 30 milhões Boei, movido pela emoção, com sentimento de vitória, guiava o meu coração Eu era um pássaro menino, procurava o meu destino E Deus mostrava a direção, com a bola nos pés aprendi a jogar Vencendo desafios a sonhar, em novos ares, tantas partidas Brilhei, nos gravados da vida, meu grande troféu Amor verdadeiro, orgulho de ser brasileiro Exploro, galera, ego, faz parte de placa Deixou o canto da massa, não tem igual Fenomenal, e pode, galera, ego, faz parte de placa Garçom, o canto da massa, não tem igual Fenomenal, e pode, galera, ego, faz parte de placa Superando as diversidades Virando placa, segui a lutar Em busca, em busca da felicidade Alô, meu departamento de bancada Estremeira, bancada, tá fiel, apaixonada Encontrei o meu lugar Você e vocês, que saudade Dos campos, levam a imagem De um novo mundo a conquistar Sou mais um desse bando De loucos, guerreiros Sobre aviões, eterno, orgulho do povo Com traços de trinta milhões Sou mais um desse bando De loucos, qualquer reino Sou mais um desse bando Sou mais um desse bando É um dos campos, caro do povo Com traços de trinta milhões Doei, moço, pela emoção Arrebê, com sentimento Da minha voz, minha fiel E era o meu coração Presidente P.E.O. Eu era um pássaro menino Procurava o meu destino E Deus mostrava a direção Com a bola nos pés aprendi a jogar Vencendo desafios a sonhar Em novos ares, tantas partidas Venci Nos gravados da vida Meu grande troféu Amor verdadeiro Foi puro de ser brasileiro Explore, galera É bom Faz mais um de vaca Deixou O canto da massa Não tem igual Venomenal Venomenal E pode, galera É bom A bola nos pés aprendi O canto da massa O canto da massa Não tem igual Venomenal Com a redeterminação Alô do Rio Jogando as diversidades Virando placas Segui a lutar Em busca Em busca da felicidade Fiz tremer a bancada Da fiel apaixonada Encontrei o meu lugar Concei e vou senti saudade Dos campos Levo a imagem De um novo mundo A conquista Sou mais um desse bando De loucos Guerreiros Sou gabiões Eterno Ombro do povo Nos braços Nos braços De trinta milhões Sou mais um desse bando De loucos Guerreiros Sou gabiões Eterno Orgulho do povo Nos braços Dos braços De trinta milhões Vorei Bateu Escanso aí Cotou 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 Para o momento Que se pegou Para o momento Cotou 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 Eterno Cotou Cadê Cotou Amém.